Vem pro parque sou joão, é Miting que tá tocando Vem pro parque sou joão, vai com nossa putaria Vem pro parque sou joão, vem, vem, vem DJ do ar, aquele pica assim DJ Everton Martins, muito pico Vem, 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 vem Vem fuder com os cria, vem, que tem fuder com os cria Que tu, parque são joão, vem de vestido, sem calcinha Piranha, do belvedere, vem pro parque são joão pra agradar os moleques Piranha, do belvedere, vem pro parque são joão pra agradar os moleques Vem pro Parque São João, pra agradar os moleque Vem pro Parque São João Joga, 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 joga o botão Joga, 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 joga o botão Joga, joga, joga o botão Vai virar, essa coisa faz o pressão Hoje tu vai dar biceta do barINDER parque São João Vai Vai Vem Hoje você vai fazer corteira Vem Que tem sonhado Quando o fio toma te esgotar Ela fica maluco Fio que tu tá topando Ela fica maluco A peda usa e a usa Senta aqui com a trap Tá na peda usa e a usa Senta aqui com a trap Tá na peda usa e a usa Senta aqui com a trap Tá na peda usa e a usa Tá na peda usa e a usa Se fazer o pedido tu não pode recusar Bota minha pica na tua boca e não para de chupar Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Putaria porra Chupa, 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 chupa Bota pica na tua boca, bota pica na tua boca E me para de chupar Que chupa, 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 chupa Que chupa, 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 chupa Vem, vem, vem